Queridos amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Tivemos a oportunidade de ver no programa passado, Maria João de Deus narrando quando esteve com um papiro, com um hierogrifo, teve a oportunidade de retornar no tempo e ir no antigo Egito, acompanhar aquela prece que foi colocada com tanta alegria, com tanto saudosismo, impregnada com tantos pensamentos, e ela teve a oportunidade de retornar na grande pirâmide e acompanhar toda uma iniciação ritual que eles tinham naquela época. E hoje nós vamos dar continuidade no esclarecimento que o seu amigo espiritual lhe dará. E eu convido você para que juntos possamos meditar, analisar, refletir em torno deste assunto tão vasto, tão amplo e tão complexo. Venham comigo estudar. Nós vamos dar continuidade, então, no estudo sequencial do livro Cartas de uma Morta. Para quem ainda não tem este livro, eu recomendo, adquirir, foi publicado pela LAC, Livraria Allan Kardec, da cidade de São Paulo, ditado pelo Espírito de Maria João de Deus, psicografado por Chico Xavier. Então, nós vamos ver hoje o capítulo 94. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esta frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma frase do próprio Jesus. Inicia a narrativa nos dizendo, Pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, porque naquele dia fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso, pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se às matérias delicadas de sua constituição, com os elementos grosseiros, característicos da terra, uma vasta superfície, como um campo divino. Tínhamos sobre os nossos olhos a claridade que se espalhava, iluminando-o, era abundante, mas não ofuscava, de forma que, sobre as nossas fontes, víamos o zimbório celeste, recamado de estrelas tremeluzindo. Mais me impressionavam, porém, as flores estranhas de bizarros contornos que espargiam no ambiente, um capitoso aroma. Antes de nós lermos o capítulo seguinte, para que ela possa continuar a sua descrição, eu gostaria de convidar a todos para nós analisarmos, por exemplo, quando ela fala vida errática, a vida na erraticidade, a vida diante da sua própria consciência, do seu próprio eu, dos seus acertos, do seu equívoco, ou dos seus equívocos, na pergunta de mil e... a pergunta mil e quatro, mil e cinco, mil e seis, de O Livro dos Espíritos, vem falando um pouquinho a respeito da duração das penas. Então, lá Kardec pergunta, é eterna a duração das penas? E a espiritualidade diz não. O que vai distinguir se ela vai ser maior ou menor é o desenvolvimento consciencial da criatura. Para desenvolver a consciência é um trabalho pessoal. Por isso que nós batemos muito na tecla, comumente nós falamos nos nossos programas, nas nossas palestras, e quando temos a oportunidade de escrever para um jornal, para uma revista sobre esta temática, nós sempre reafirmamos que o mundo não vai mudar por palestras, por palavras, não vai mudar por seminários, não vai mudar por livros. O mundo vai mudar pelas ações. Quando uma pessoa vê quem era o André e quem o André se tornou, muitos vão querer mudar também. Mas olha quem ele era e olha como ele está hoje. Olha a forma que ele pensava, que ele agia, e olha a forma que ele pensa e que ele age no agora. A ação, ela vale muito mais do que palestras eloquentes, livros inspirados, toca diretamente o nosso coração. Então, a duração da pena futura vai depender da nossa escolha, do nosso desenvolvimento. E aqui ela já começa a narrar para todos nós, esse livro todo, quem não teve a oportunidade de conhecer o programa Opinão Espírita desde o seu surgimento, que surgiu nessa primeira temporada com o objetivo de estudar o livro Cartas de uma Morta, e eu aproveito a oportunidade para antecipar que em 2019 nós estaremos juntamente com o Paulo, que é quem está editando, quem está ajudando-nos nesta parte da TV A Caminho da Luz, estamos fazendo toda uma programação refeita. Então, já na segunda temporada desse programa, nós continuaremos estudando esses assuntos tão sérios quanto fundamentais, mas de uma forma um tanto quanto mais dinâmica. E eu já convido a vocês para estarem conosco. Mas quem quiser conhecer os seus programas anteriores, você pode conhecer aqui mesmo, por este canal do YouTube. Todos estão disponibilizados. E nós vamos notar que desde o primeiro capítulo, ela mostra para todos nós que a região espiritual onde ela se encontrava, ela notou muitas diferenças comparadas com a nossa vida aqui. A vida lá é mais sutil, a vida lá é mais rarefeita, não tem esses conflitos que nós temos aqui, mas nenhum espírito muda do dia para a noite. Lá eles conservam o seu pensamento, conservam a sua necessidade e continuam a sua evolução. No capítulo seguinte, Maria João de Deus coloca como título O Lúcido Mensageiro do Senhor, quando ela nos diz Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profundamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando, numa graciosa elevação da substância que constituía a superfície dessa orbe, como se fora um cômoro de névoas opalinas, materializou-se em um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor, que já me foi dado ouvir na existência do alentúmulo. Uma túnica delicada e leve, a maneira romana, caía-lhe dos ombros. Mas o que, sobremaneira, nos encantava, era o extraordinário poder atrativo, que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas, como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento, aliado à sua encantadora magia. Nós vamos aproveitar o programa de hoje ainda e vamos ler naturalmente o discurso, alguns comentários que este nosso companheiro nos fez. Quando ela vai nos narrando desse modo, fica aquela vontade de estarmos vendo toda essa cena. Às vezes nós estamos aqui, nos deparamos nos meios religiosos, inclusive no meio espírita, às vezes uma forma tão dura, às vezes uma forma tão sem nexo, de levarmos uma mensagem para as pessoas e, de repente, nós vemos estas regiões sublimadas em que se leva uma mensagem com propriedade, com amor, com conhecimento de causa. Fica a dica para nós que procuramos apresentar um programa, que procuramos escrever um livro, que procuramos levar a mensagem falada ou escrita a qualquer pessoa, a responsabilidade. E aqui ela fala desse personagem que lhe tocou pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pelo ar imponente espiritual que ele tinha. E aqui nós vamos ver agora no capítulo seguinte, quando ela nos fala pela obra grandiosa da restauração das crenças puras, quando ela nos narra, não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo o quanto escapou dos seus lábios, apenas nas minhas expressões grosseiras. Posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção. Irmãos, iniciou ele, em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. Felizmente, já vos despojastes do corpo de impressões materiais, que conserváveis, dentro das lembranças nocivas daquilo que, em sua maior parte, constituía o lado prejudicial da vossa existência. passada, repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos, reconstituindo o vosso organismo espiritual, combalido nas lutas. Agora, faz-se preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras, na face longínqua da terra. Estão ainda, sonhando e padecendo aqueles que amastes na superfície desse orbe distante. Lutam os homens, obcecados pelo orgulho e pela impenitência. lá, todo um campo ilimitado de trabalho se desdobra às vossas vistas. Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras, trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, martírio, insânias, tudo se confunde esperando a luz espiritual. Antes de nós efetuarmos a continuidade da leitura, nós vemos como é atual, a atualidade que este mensageiro do Senhor expõe isto, até hoje. Nós vemos a ganância, nós vemos o preconceito, nós vemos as lutas pessoais ou coletivas de um país em relação ao outro, de uma nação em relação a outra, de uma cultura em relação a outra, até hoje. Nós vemos tudo isto, as guerras destruidoras, os sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras, é o que nós estamos vendo, por exemplo, na Síria. Sete anos de conflito e nós vemos que não sinaliza o término daquilo, um exemplo que nós poderíamos pegar tantos outros a nível coletivo, ignorância, martírio, insânias, tudo se confunde. Hoje nós notamos que junta-se tudo isto, se junta inimizade, se junta raiva, se junta sentimentos negativos e forma este endurecimento que nós vemos na atualidade, que não é coisa nova. Há quase 80, 90 anos atrás, o amigo espiritual já alertava sobre os problemas que nós tínhamos naquela época e que continuamos a ter na atualidade. Os homens têm lutado por muitos séculos procurando a verdade, onde ela não se pode encontrar. Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino, plenipotenciário, houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se grande argumento da civilização. As criaturas humanas, porém, esqueceram muito de pressa o sublime enviado. Os abusos de toda espécie reapareceram. A verdade foi obscurecida e o erro se restabeleceu no mundo. Os homens, no seu afã de saber, criaram então as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria em sua expressão mais grosseira, no orbe terreno, pois, verifica-se atualmente o eclipse das luzes espirituais. Cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas, onde o pão que nutre o corpo se mistura com os prantos amargosos da alma. Trabalhemos, levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral, verifiquemos a nossa ação sob as vistas amoráveis daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aqui, neste discurso sublimado, deste amigo espiritual de elevado grau evolutivo, nós observamos o convite que ele fez a todos os espíritos que ali estavam e que naturalmente se faz neste momento para todos nós que tivemos a oportunidade de ler e de interpretar. Não vamos mais permitir com que a desigualdade, com que aqueles sentimentos de menor importância continuem falando tão alto na nossa vida como vemos no presente momento, no presente no nosso dia a dia. Nós vemos a aflição, nós vemos o desespero, nós vemos a amargura, falando tão alto, não é também para nós acharmos que está tudo certo e às vezes não está, não, não é isto que o espírito nos convida, mas ele nos convida a trabalharmos, trabalharmos por um coletivo mais justo, por uma sociedade mais igual, por famílias mais equilibradas, por locais religiosos em que realmente se vibre o amor, a união, a concórdia, que o trabalho possa ser o hino de louvor que os convida a continuarem sempre adiante. Sem o esforço, sem a dedicação, nós não sairemos do lugar. Nada virá ao nosso encontro por obra do acaso, por obra de um decreto divino. Se eu não começar a materializar no meu dia a dia, perante a minha própria consciência, perante aqueles que Deus emprestou para que juntos formássemos uma família, após a família, nós vamos para o nosso trabalho material, para o nosso ganha-pão material, vamos também envolvendo aqueles que conosco compartilham o mesmo pensamento religioso, e assim nós vamos estendendo o leque das nossas ações, e vamos notando que todos nós somos irmãos, e aqui nos encontramos com o mesmo objetivo, Jesus deixou o caminho, Jesus deixou a verdade, e deixou a sua vida como exemplo a ser seguido, mas se nós vamos segui-lo, aí depende de nós, não é para seguirmos daquela forma ortodoxa, ou daquela forma cega, não, é para seguirmos daquela forma racional e sentimental, vendo como no dia atual, com tantas lutas, com tantos problemas, nós podemos colocar os seus ensinamentos em execução, e no programa seguinte, nós daremos continuidade nesta temática, eu rogo a Deus o nosso Pai, que te abençoe, que te ampare, a você, a toda sua família, e até o programa que vem, um beijo em seu coração. Legenda Adriana Zanotto